Acho que a equipe jogou muito bem desde o primeiro minuto, pressionando a equipe adversária, tendo mais posse, criando as chances. A equipe estava organizada, por isso que a gente conseguiu fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é infiltrar, o Bruno também conseguiu. A equipe está de parabéns e o treinamento foi bem feito durante a semana. A gente chegou aqui, fez tudo o que fez no período de treino. Os treinamentos que nós fizemos para esse jogo também tinham a ver com essa volta dele, o posicionamento da equipe, de uma forma que ele pudesse suportar o máximo possível do jogo. O jogo foi intenso e ele suportou mais do que a gente esperava pela intensidade do jogo. Então, ele foi muito bem nessa volta, a equipe foi bem, de uma maneira geral, eu gostei do jogo, foi uma grande partida. Agora, nesse nível, tantas chances, a gente controlar o jogo e poder ter ganho o jogo sem precisar ter sofrido, como a gente sofreu um pouco, eu acho que isso é uma coisa que a gente, claro, nós vamos rever e não pode acontecer, porque esse campeonato é um campeonato muito duro e quando se tem oportunidade, tem que aproveitar, porque não pode se dar chance.